Hoje eu vou falar 5 curiosidades sobre o São Patrick's Day. Se você não sabe o que é isso, assiste esse vídeo aqui que vai aparecer no card, que eu explico tudo sobre a história de São Patrício e por que é feita essa festa enorme, que é a maior festa da Irlanda e tão comemorada aqui. Então se você quer saber... blá blá blá... Aquela engasgada. Então se você quer saber as 5 curiosidades, continua no vídeo. Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar! Vou fazer o vídeo com o celular na mão, porque eu vou estar consultando alguns dados aqui, que eu não consegui decorar tudo. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça, inscreva-se no canal, já deixa seu like e me acompanha nas redes sociais pra você tirar qualquer dúvida que você precisar. Ou deixe aqui nos comentários que eu respondo todo mundo sem exceção. Tá bom? Então vamos começar o vídeo. A primeira dica que eu vou... Minha dica é a curiosidade. A primeira curiosidade é uma tradição que os irlandeses têm de afogar o trevo. Por quê? O trevo de três folhas, ele é muito utilizado no St. Patrick's Day. Toda a festa, na fantasia e tal. E é um símbolo aqui da Irlanda. Se você não sabe porquê, tá aqui o vídeo que explica o vídeo que eu falei agorinha. Eu explico tudo sobre o trevo de quatro folhas e porquê que ele é tão utilizado. E essa tradição diz que você tem que carregar o trevo, de qualquer forma, no bolso ou na sua roupa, você tem que carregar o trevo durante todo o dia de São Patrício. E no final do dia, você tem que deixar o trevo cair no seu copo de pint, que é a cerveja Guinness, né? No caso, Guinness, porque a Guinness é irlandesa. Ou no seu copo de uísque, que são duas bebidas tradicionais aqui da ilha. E você fazendo isso, você garante um ano de prosperidade. E aí, até o próximo St. Patrick's Day que você tem que fazer de novo, né? Pra você garantir a prosperidade. Tá bom? Não sei se é só no Brasil, mas no ano novo o pessoal usa lingerie amarela pra trazer prosperidade. Por que não deixar o trevo cair, né? Lá no copo. A segunda curiosidade é sobre o brindar e sobre o quanto a gente bebe aqui no dia de São Patrício. Vocês já devem ter ouvido falar na Guinness, que é aquela cerveja marrom escura, que é irlandesa. Originou aqui na ilha. E é uma bebida super tradicional, que todo mundo bebe muito. Pois é, no dia de São Patrício, o consumo dessa cerveja passa de 2,3 milhões de litros pra mais de 6 milhões de litros. A galera bebe muita Guinness no dia do St. Patrick's Day. No dia do St. Patrick's Day. Nossa, nada a ver, gente. E dentro dessa curiosidade ainda, quando a gente toma a pite de Guinness, ou qualquer outra bebida, e você vai brindar, no Brasil a gente fala saúde, né? Aqui eles falam slantia. Vou escrever aqui, slantia. Que é em gaélico, que é a língua original aqui da Irlanda, que não é em inglês, né? É gaélico. E é assim que a gente brinda. Então quando você chegar aqui na Irlanda, se você já quiser se situar na hora de brindar, você brinda a sua parte e fala slantia. A terceira curiosidade é sobre o protagonista desse dia. Isso mesmo. O São Patrício, ele não nasceu na Irlanda, ele não se chamava Patrício, e teoricamente ele não é santo, porque ele nunca foi canonizado. É isso mesmo. Ele nasceu no país de Gales, e aí eu expliquei toda a história dele nesse vídeo que eu já citei. E lá eu explico por que ele é tão querido pela igreja católica aqui na Irlanda, e por que ele é considerado santo. E aí eu queria falar essas curiosidades sobre o São Patrício. Que ele não chamava Patrício, ele adotou esse nome, Patrick, que é um dos nomes mais comuns aqui da Irlanda. E ele não nasceu na Irlanda, olha só. E não é santo, porque não foi canonizado. Mas eles super consideram, e a história tá explicadinha aqui no vídeo. Próxima curiosidade. A quarta curiosidade é que o São Patrício Day não nasceu na Irlanda. Isso mesmo. Ele nasceu nos Estados Unidos, com uma comunidade irlandesa que migrou pra lá. E eles inauguraram e criaram esse dia como uma forma de manter as suas raízes irlandesas. A festa começou no ano 1700, mas ela ganhou força no ano 1800, quando irlandeses precisaram sair da Irlanda por motivos de guerra, políticos, e migraram pros Estados Unidos. Pra vocês terem uma noção, eu vou ler alguns números aqui agora pra vocês. Atualmente, tem mais de 40 milhões de americanos que têm origens irlandesas. Além de 14 milhões de britânicos e 7 milhões de australianos. Enquanto aqui na Irlanda, tem pouco mais de 6 milhões de habitantes. Olha só como a Irlanda se espalhou pelo mundo e a quantidade de irlandeses que tem. E hoje é a festa, é a maior festa da Irlanda. Não nasceu aqui, o santo não é santo, não chamava a Patrícia. Ah, eu adoro esse povo! Eles dão um jeito pra beber cerveja pra tudo. A quinta curiosidade é que tudo fica verde. Isso. O que dá pra ficar verde, vai ficar verde. As pessoas vão se vestir com elementos verdes, os prédios vão se pintar de verde, com luzes enormes verdes. Então, tudo que dá pra ficar verde, vai ficar verde. Não só aqui na Irlanda, mas muitos países comemoram. Inclusive em Nova York, a Igreja Catedral Católica, ela foi nomeada como de São Patrício pra honrar os irlandeses que moram lá nos Estados Unidos. Então, o Empire State, vários edifícios famosos espalhados pelo mundo ficam verde. E a Irlanda fica toda verde. Eu vou gravar um vlog do meu primeiro Sam Pat's Day, que vai ser esse ano. Eu acho que esse vídeo vai sair depois. É porque o São Patrício Day é amanhã. Amanhã eu vou gravar tudo pra vocês e provavelmente esse vídeo aqui agora vai sair depois do São Patrício, depois do vlog. Mas eu tô extremamente animada e eu quero mostrar tudo pra vocês como é que funciona essa festa. Eu espero que você tenha um dia maravilhoso e até o próximo vídeo. Tchau! Não esquece de curtir, inscrever e compartilhar com seus amigos que amam a Irlanda e querem saber mais sobre essa festa maravilhosa. Tchau! 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 Tchau!